O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Se inscreve no canal Meta de like Vamos fazer uma meta Mas voltou agora Cê Lai Cê Lai Não vou colocar mil likes para não trazer mais um rolê O que é mandado de roletava Oh em também Saura só a chama biega que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Call me? Call me? Call me? Call me, Call me, Call me, Call me, Call me. Call me, Call me, Call me. Então vamos embora Acho que é boa Acho que vai lá trocar a manete E aí